Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Feibaldon. É, estou exatamente no ponto onde paramos no episódio passado, o herói, cadê o herói? Se der dois cliques nele, não aparece, mas se a gente clicar aqui, ah tá, a gente consegue diretamente para ele. Então a gente precisa interagir com umas outras estruturas, só que aqui dentro da nossa área não tem mais estruturas para interagir, então acho que a gente deveria comprar mais locais. Será que vale a pena gastar dinheiro com isso? Essa é a dúvida, né? Eu estou quase finalizando essa outra aqui, o mensageiro já está disponível, só colocar aqui, deixa eu ver, ele já está disponível. E aí a gente liberou agora a mecânica aqui de Mapa Mundi, né? Então agora eu posso abrir o Mapa Mundi e conversar com as pessoas que estão em volta. Eu tenho atualmente de unidades disponíveis, eu tenho o meu Fergus, que é o meu herói, acredito eu, e 5 camponeses. E aí a gente pode ir visitar outros locais em volta com custo ali, ó. Então vamos visitar o mais próximo possível, que eu acredito seja esse Kodur aqui, ó. E vamos enviar um mensageiro lá, vamos ver, 100% chance de sucesso, 7 dias. É rapidinho. Tem espaço para mais 4 pessoas, vão chegar pessoas em 5 dias, estamos atualmente com uma cidade pequena. Não, próximo marco, 65 pessoas viram uma cidade pequena. Já apareceu ali para mim tijolo de pedra, ó, então eu já posso começar a fabricação de tijolos de pedra. Vamos ver aqui o que eu preciso para isso. É, aqui, ó, alvenaria. Qual o tamanho disso? Dá para colocar, tipo, aqui, né? Colocar aqui, ó, que aí já vem direto dessa pedra para cá, ó. Tem 800 de pedra aqui, e aqui tem quanto? Ixi, não gastei nem 100 de pedra ainda dessa pedreira aqui. O ruim disso é que você é obrigado a ter uma estrutura só, né? Será que não pode pôr outra pedreira aqui, ó? Não, não dá, não aceita. É, pô, podia dar para colocar, tipo, em volta, né? 4 seria legal. Vou dar essa sugestão depois para os desenvolvedores, para colocar mais construções na mesma pedreira. Porque aí não obriga você a ir buscar pedreiras que estão longe, sendo que você tem uma pedreira ainda com 800 de pedra perto da sua base. É, tá, o mensageiro já foi. Eu já consegui 400 de alimento, ó, bem antes do esperado. Falta 23 dias ainda. Faltou só a pedra. E eu preciso pescar peixes. Eu preciso pescar 20 peixes. Já pesquei 5. Tem quantos lá nos barcos? Já tem 3, que é o máximo. Olha os barquinhos aqui, ó, pirulitando para lá e para cá. Cada vez volta com 10 de peixe, é isso? Não, tem... aqui tem 8 de peixe, né? Eu não consigo clicar onde não tem peixe. Ah, aqui, ó, 10 de peixe aqui, ó. Onde mais tem peixe? Aqui, ó. Mais 10 aqui, mais 10 aqui. Ah, fica espalhado. Eu tenho o local exato para pegar o peixe, ó. Não é em qualquer lugar que eles pegam, não. Interessante. Então foi por isso que quando eu coloquei aqui no território aqui, ele marcou para mim que essa área aqui tinha 4 peixes só, né? Esse território já... aqui, ó. Aqui tem 1 peixe, mas eles pescam sem semear o território, tá? Então o barquinho de pesca, ele ignora territórios. Se falar em território, vamos ver algum território aqui que tem... Ó, esse território aqui, ó, tem um depósito de ferro e um cemitério abandonado. Hum, a gente não pode comprar territórios que não tenham território nosso adjacente. Esse território aqui tem um sapatinho perdido e uma vara de porcos. Para quem não sabe, vara é o coletivo de porcos. Tem ruínas aqui também. Essa ruína... isso aqui já é meu? Não, tem que pagar 150. O problema é que vai aumentando o preço, né? Esse é o problema. Ó, chegou mais dois visitantes. Aqui tem mais um depósito. É para aceitar, pô. Aí. Aqui tem mais um depósito. Só cabe mais dois, hein? Tem que fazer mais barraco aí. Mano, acho que eu vou pegar... Isso aqui, ó. Porque tem um depósito de ferro aqui. E tem um cemitério abandonado e um monte de árvore. Vou comprar esse aqui. E aí a gente já manda o herói para cá. Eu posso clicar aqui. E aí o herói já fica selecionado. Eu só clico com o botão direito aqui, ó. Tem alguma tecla de atalho para selecionar o herói direto? Me parece que não. Não, não tem. Aparentemente não tem. Tá, vamos dar uma olhada aqui na nossa cidade atualmente. A felicidade cada vez está subindo mais. Daqui a pouco sobe para 80. E aí acho que eu ganho mais um bônus de felicidade. Essa área aqui... Ainda posso usar essa área de baixo aqui para fazer mais cafofos, ó. Então eu vou continuar pegando esse esquema aqui dos cafofos. Se eu construir os últimos cafofos aqui embaixo, ó. Essa área inteira aqui pode ser de cafofo. E as duas vão pegar bônus tanto dessa guilda quanto dessa, ó. Se a gente colocar essa área inteira aqui embaixo aqui só de cafofo. Vou fazer assim, ó. Ah, a região está bloqueada. Eu precisaria comprar. Mas eu posso pôr aqui. É que eu queria usar essa rua aqui, ó. Para pegar esse... Eita, pomba. Isso aqui pega toda essa área. Ô, louco. Ó. Mensageiro chegou lá, eu acho. Ah, é a farra. Aí, ó. Saudações. Você está pronto para uma colaboração e aventuras industriais. Ela é de produção mesmo, ó. Ela é de produção. Aí temos duas opções aqui, ó. É um prazer imenso. O nosso encontro, por favor, aceite esse presente como um símbolo de nossa amizade. Eu vou presentear ela com 30 de madeira, que é bastante. E um efeito muito positivo no relacionamento. Olá, espero conhecer você melhor no futuro. Aí é um efeito normal, né? Vamos presentear ela já, vai. Já que começou. Olha, ó. Já vai o... Já sai aqui de amigo para quase confidente, não é isso? Não dá para ver ainda. Não está mostrando o que vem depois. Tá, e aí para cortejar ela, eu precisaria de 20 de tábuas. E aí a gente entraria num tipo de relacionamento. É, eu não preciso enviar mensageiro. Ó, cheguei lá no cemitério. Honrar os mortos. Pegar o que encontrar. Inicio um combate. Opa, combate. Vamos ver como é que é o combate? Ih, rapaz. Só o meu herói sozinho. Será que dá bom? Bom, vamos lá. Vamos para o combate. Só se vive uma vez. Eita pomba. Posso fugir? Será que se eu fugir ele... Eu arrebentei um ali. Será que eu não mato todos, não? Ah, voltaram. Boa. Será que eu consigo, tipo, puxar um de cada vez? Porque eu vou recuperando vida, né? Será que eles também recuperam vida? Ó. Ó o macete. Esse aqui, esse aqui. Agora vaza, agora vaza. Calma. Calma. Até onde eles vão? Ó, esse aqui vai tentar vir. Eu pego ele, ó. Eu sou mais rápido que eles? Ah, esse filha da mãe vai vir. Ó. Tem hora que eu dou uns combinhos brabo aqui. Corre, 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 corre. Vamos deixar recuperar a vida. Aí. Será que eles recuperam também? 120, 4. 96. Tá, vamos deixar o meu herói recuperar um pouco de vida. Coletar. Então já temos combate no jogo mesmo, hein? Não é zoeira, não. Não tem nenhuma poçãozinha pra recuperar a vida? Nível 1, 40%. Ah, isso é bom pra aumentar o nível do herói, ó. Matar os bichos por aí. Vamos coletar isso aqui, ó. Terminei aquela missão que eu achei que não ia conseguir. Sobrou 16 dias ainda. E terminei os peixes. Muito bom. Enquanto ele vai recuperando aí, vamos ver essa construção que eu falei. Acho que eu vou comprar esse terreno aqui também, ó. De qualquer maneira, ia ter que comprar depois. Esse terreno aqui, ó. Aí já libera esse sapatinho perdido. A gente já descobre o que que é também. Duzentão. Tá bom. Vamos comprar. A minha ideia aqui é a seguinte, ó. É aproveitar o finalzinho do bônus aqui, ó. O poço não chega aqui, né? Mas aí eu faço outro poço. Não tem problema. Se ele tem uma manutenção de 3, na verdade, né? Tem problema sim. Mas eu acho que um poço só não tem como, né? E eu usaria essa área toda aqui de baixo aqui, ó. Pra fazer tudo de cafofo em linha reta. Mais ou menos assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Pega certinho ali embaixo. É... Deleta esses dois aqui. Ele não permite que eu construa assim, ó. E ele também não permite que eu inicie a construção. Ah, tá. Ele tava falando dessa casa aqui, ó. Essa casa aqui que tá marcada. Chegou mais dois visitantes. Boas lindas. Pera aí. Vamos clicar. O que é estranho? Quando eu saio construindo tudo de uma vez, ele me dá a opção de fazer isso aqui. Aí eu vou construir. Vamos ver as outras casas. O que que acontece? Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Aí é que eu vou fazer aquele esquema lá, ó. Aí é só eu construir. Aí eu deleto isso aqui. E coloco aqui. E deleto esses dois aqui. Tem um botão pra destruir direto. Não é o X. O V é o atalho, mas não destrói. Tem que ser assim, ó. É, eles vão ter que mudar isso, né? É muito ruim assim. Você não poder escolher exatamente... A distância, ó. Porque aqui agora eu posso construir mais um pra trás e deletar esses dois de uma vez, ó. Construo mais um pra trás. E eu deleto esses dois. Vou fazendo isso um por um pra lá. Aí aqui, fundação. Coloco quatro aqui. Construir. Aumento mais um pra trás. E tiro esses dois. Easy peasy. Fazer em todos aqui. Tava te vendo aqui, ó que interessante. Se eu tentar fazer assim, o jogo não permite, ó. Ele fala que a área tem que ser pelo menos de dois por dois. Mas é dois por dois, ó. E aí quando eu puxo o último pra cá, ele não deixa. Mas se eu fizer isso aqui, soltar. Construir. Depois pegar a fundação e colocar aqui. Permite. É um bagulho que eu não entendi muito bem, não. Por que que tá desse jeito, mas... Ok, né? Mano, esse esquema de colocar as casinhas um do lado do outro é muito bom pra você pegar o finalzinho do bônus. E aí ainda sobra toda a parte interna. Pera aí que eu vou disponibilizar postos pra vocês aí, mano. Calma. E aí falta só essa última aqui agora. Então é aqui, construir. Mais um aqui. E tira os últimos dois. Aí, boa. E aqui agora é só ir colocando... Ué, não dá pra construir depois de... Ah, aqui ó. Um varal. E um banheiro. E aí eu vou colocando em todos aqui. Casinha do cachorro. Vamos fazer aqui uns de hortaliça só pra ver. Pra gerar comida também. E a gente vê a diferença que dá essas casas aqui com hortaliça e... Gerando comida, né? Vamos ver. Não esquece que tudo aqui tá sendo pago, tá? Isso aqui não é de graça não, viu, gente? Chegou mais dois visitantes. Pode receber. E aí vamos puxar essa rua pra cá. Até aqui por enquanto. Esses dois campos aqui eu vou tirar fora. Aí. Todo mundo com casa. Aí eu vou colocar um poço... Provavelmente... Ó, não dá. Ele não pega todas as casas do poço. Você tem que ficar um pra cima. E aí eu coloco um poço aqui, ó. Dessa forma. E aí todas as casas vão receber água. Aí eu passo uma rua aqui por trás? Será? Não tem muita necessidade. Cadê o sapatinho de cristal? Vamos ver se os bichos... Se eu matei tudo aqui. Ele já recuperou metade da vida? Deixa eu ver se os bichos recuperam a vida. Eles não recuperam vida. Aí eu gostei. Aí o Marcelo é malandro, né? Marcelo é malandro, pô. Aqui, ó. Já pega esse que tá vindo de frente já logo de uma vez, ó. E já cutuca. Cadê aquele combo lá? Mata esse aqui e corre. Isso, 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 isso. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Eita pô. Eu tava clicando em cima da árvore. Ó o herói. Tem hospital no jogo. Será que ele cura os heróis? Talvez tenha algumas coisas pra curar depois, ó. Encontro no evento mundial. Evento do carvão. Viajei para uma terra conhecida pelo seu clima frio e falta de árvores. Eu gostaria de vender carvão ao povo. De lá eu ouvi falar que o seu reino tinha bastante reserva. Tenho 35. Gostaria de realizar uma troca? Vamos trocar. 100 moedas por 20 carvão? Hum, não é uma boa troca. Não é uma boa troca. Mas eu vou trocar porque como eu falei, eu queria fazer todos os eventos e todos os... Beleza. É, surpresa agradável. Envio uma mensagem com um presente a outro monarca. Entregue o presente com sucesso. Então vamos aqui no mapa mundi. Eu já tô... Aqui eu posso cortejar ela com 20 tábuas, ó. E eu tenho 26. Então vamos lá. Faz parte do jogo. Aqui eu posso aqui, ó. Flertar com ela. Dar aquela piscadela. Olhar 43. E posso dar um aceno também, ó. Ó, ó. Aí eu já tô tóxico agora, né? Ó. Relacionamento tóxico. Ó. Me ame. Pronto. Vambora. Chegou outro inverno. Eu tenho comida para 31 dias. Ah, tem o peixe também. Somando o peixe com aqui, tá? O peixe tem no inverno? Rapaziada, não tem peixe no inverno, hein? Não tem peixe no inverno. Durante o inverno, a gente pode tirar todos os caras que estão em cabanas. Aqui eu não posso tirar porque eles têm que limpar o solo, tá? Não, depois eles têm que limpar. De qualquer maneira. Então, depois que eles limparem tudo isso aqui, eu posso tirar todo mundo das fazendas. Ó, não tem ninguém ainda aqui fazendo tijolos. Ó, vamos começar a fazer tijolos. O moinho eu também ainda não fiz. Mas é porque eu também não plantei grãos. Então, a gente podia puxar uma plantação de grãos pra cá, né? Eu precisaria comprar aqui. Cadê o herói? Vamos pegar o herói e ir atrás desse sapatinho de cristal. Cadê? Vixe, Maria, tá muito clara aqui. Não dá nem pra ver. Eu comprei aqui? Eu não comprei, né? Não tinha um sapatinho de cristal aqui em algum lugar? Aqui, ó. No meio da floresta. Sapatinho de cristal. Vamos lá. Cheio de conversa esse jogo. Ó, o herói tá chegando aí, ó. Ele tá com quanto, o pá de nível? 79%. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Chegou mais gente. Deixa eu primeiro... Não dá pra aceitar primeiro. Marcelo, você encontrou um único sapatinho perdido. Ele parece ser bem valioso, mas também é bem pequeno. Encontrar sua dona pode ser difícil, mas a fabulinha com certeza ficaria imensamente agradecida. Então, eu ganho 10 de nobreza se eu devolver o sapatinho à dona. Se eu... Ih, tá pra vender por 200 moedas. Mano, interessante. Interessante, interessante. Mas vamos pelo caminho da nobreza. Receber. Tá. Eu tô com 53 de vida. Com 53 de vida, será que eu mato... As caveiras que restaram? Só duas, mano. Acho que dá, hein? Acho que dá. Vamos receber mais dois visitantes. Obrigado. E aí, eu preciso melhorar essa área aqui agora. Vamos construir rapidamente esse poço aqui. Vamos aumentar a prioridade de construção do poço. Essa área aqui ficou livre. E eu posso colocar mais cafofos aqui também nessa área, né? Mas aí aqui eu não preciso colocar eles em linha reta. Também nem dá pelo espaço que sobrou. Mas aqui eu posso usar essa área aqui pra poucafofos, ó. Deixa eu ver o herói lá. Tá chegando. Só tem dois. Acho que dois eu consigo, né? Uma acelerada aqui. Vamos lá. Calma. Tá aqui, ó. Ah, eles já estão meio zoados. Acho que eu mato os dois. Ah, não. Ah, filha da mãe. Eu não acredito. Por que eu vim acelerar o jogo, mano? Pra que esse desespero? Perdi o herói. Será que dá pra reviver? Caído. Revive na base do herói. Ah, com certeza tem que pagar, né? Putz, Marcelo. Você tava indo tão bem, mano. Ressuscitaram. Seis não. Nível 1. Putz, ficou em 99% a XP. Você tá de sacanagem comigo. Tá, agora vai lá e mata esse último aí, né? Zé Ruela. Inverno 8, ano 2. Temos comida. Ainda não. É, a comida deu aquela... Caída, né? Mas ainda tem 22 dias de restantes de comida. Porque as comidas estão nas casas, né? Ó, tá vendo? As comidas estão disponíveis nas casas. Zerou lá em cima? Porque não é estocado. Tenho pedra. Tá, eles já vão construir lá embaixo. Eu quero comprar esse terreno aqui, ó. Quero fazer uma parte aqui pra fazer os grãos. Mesmo que derruba esse monte de madeira aqui. Aqui, ó. Pega a madeira aqui pra nós. Nossa, tem ninguém pegando madeira? O que deu essa caída? Tem quantos desempregados? Seis, tá. Vamos comprar esse terreno aqui? Confirma. E aí, agora a gente já tem uma área aqui legal pra trabalhar com a parte dos grãos. O que é isso que tem aqui? Ah, é outra ruína. Bom, foi bom ter comprado. Eu não comprei com essa intenção, mas já que comprou, beleza. E aí, aqui nós vamos trabalhar já. Começar um fazendão de grãos. Será que eu poderia ter colocado aqui, né? Eu ponho um moinho aqui nesse espaço que sobrou. É. Fazer assim. Acabou o dinheiro, Marcelo. Acelera. Acelera que acabou o dinheiro. Capítulo 3. Primeiro encontro. Era até aí que ia a demo, se eu não me engano, né? Ó. As almas vagando pelo cemitério finalmente foram descansar. Dentro da estrutura central você encontra planos velhos e empoeirados quase ilegíveis. Recompensa. Um farol para avistar marinheiros abusados. Que terra está próxima? Ah, tá. Entendi. Farolzinho eu ganhei aqui. Vamos ver o que é o farol. É onde está aqui, ó. Tem que pagar 400 moedas. Custa... O que é que ele custa? Pedra e ferro? É isso? Não. Pedra e blocos. De pedra. Caramba, 40 é caro. Não tenho dinheiro para isso, não. Sou pobre, pô. Nesse jogo aqui eu sou pobre. Em outros eu sou mais rico. Ó. Uma carta lá para a farra. Quer dizer, ela me mandou uma carta, né? Amável, Marcelo. Muito obrigado pelas tábuas. Ela agradeceu o meu tronco. Sua generosidade é a chama que move meus sonhos industriais. Eu sou muito grato a você e mal posso esperar para ver as maravilhas que criaremos juntos. Farra. A princesa faz tudo. Ok, continuar. Tá bom, Farra. Tem mais aqui. Evento mundial, ó. Já é hora de celebrarmos quando as coisas estão difíceis. Um pequeno festival pode ajudar todo mundo a superar as adversidades. Quando as coisas estão boas, um festival melhora. Tá, 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 tá. Vamos festejar. Sem moeda para festejar. Ou pagar com nobreza. Aumenta a felicidade em 10 durante 30 dias. Os dois são o mesmo resultado que um eu pago com nobreza e o outro... Ah, mano. 5 de nobreza dá para pagar. Dá para pagar. Ó. Festival rolando. Aí derrubou a ruína. Vamos na outra ruína agora. O pod nível. Ah, garoto. Cadê a ruína? Aqui, ó. Deixa eu acelerar aqui para receber minha recompensa. Porque eu estou sem dinheiro. Sem deneiros. Chegou mais gente. Obrigado. 54 população. 66 total. Então, com essas casas aqui eu consigo atingir meu próximo marco. Que é 65. Pessoas, né? 65 pessoas. Chegou o dinheiro. Aí, vamos construir agora aqui. Ó. Liberou alguma coisa aqui. Um cortejo aqui, ó. É... Regenerador. Todas as pedras e ferro na área de alcance tem uma pequena quantidade de recursos restaurada a cada dia. Pode ser acumulado. Hum. Tá aqui, ó. Nessa missão. Construiu o regenerador. Ó. Achei uma carroça. Beleza. Aqui também é decorativo, né? Eu posso ver a área que o farol... Não posso. Ele não deixa nem... No geral, essas coisas aqui menor aqui, elas dão menos área de... Ah. Isso aqui dá uma área legal, ó. De... Ó. Pega várias casas isso aqui. Fogueira. Colocar uma aqui, ó. E aí fica faltando aquelas três casas ali pra receber bônus. Poderia pôr outra fogueira, né? Aqui, ó. Certo? Vamos acelerar aqui. Muito lento. Sai desse inverno aí. E aí, agora sim, vamos construir a fazenda de grãos. Vamos plantar grãos aí. Putz, eu acho que eu vou construir pra cá, viu? Construir pra cá mesmo. Qual o tamanho máximo que eu posso pôr até aqui, ó. Pode construir. 105. Certo? E aí eu ponho o moinho aqui pra processar esses grãos aqui. E aí, aqui, ao lado do moinho, a gente coloca a padaria assim que eu tiver deneiros. E um local pra armazenar seria legal, né? Mais um celeiro. Todas as casas tem água. Essa casa aqui tá sem carvão, ó. O pessoal tá reclamando. Um carvoeiro só não dá conta, hein, galera? Eu tirei o carvoeiro, né? Vou puxar essa rua aqui, ó. Aí, pronto. Mais dois visitantes. Obrigado. Chegou mais uma mensagem. Seus conselheiros estão irritados do que de costume. Aparentemente, eles encontraram um grupo de fabolinhos dançando ao invés de trabalhar duro. Mas que ultraje. Eles deveriam trabalhar. Os conselheiros reais. Voltar ao trabalho. 90 dias pra eles voltarem ao trabalho. Recompensa 10 de nobreza. Voltando ao trabalho, tenha zero fabolinhos desempregados. Ah, tá. É, porque também tava no inverno, né? Agora que voltou a primavera, eu vou voltar a galera pro trabalho mesmo. Então pode voltar pra cá. A galera já tá plantando aqui. Tem mais seis. Que vão três aqui, né? Um já tá na alvenaria, beleza. Eu preciso de pãozinho. Então a padaria vem pra cá. Eita, não cabe. Ah, cabe sim. Padaria aqui, ó. Aí, boa. Tá crescendo, hein? Tá crescendo e a gente nem entrou nos plebeus ainda, hein? O jogo tá bem mais completinho agora. Ó, tem esse negócio aqui, ó. Que que é isso? Arena de desafios. Ganha experiência e compensa poderosa ao desafiar os inimigos da arena. Putz, quero fazer isso aqui. Se erraria, trabalhar uma pessoa só é complicado. Tem mais quantos empregados? Seis. Tá, acelera isso aqui pra nós. Comprei essa área aqui à toa, tá? Só gastei o dinheiro. E aí agora o herói não tem o que fazer. Ó, a vida do herói foi pra 472. Caramba. Mais uma mensagem. Vende terras distantes de lucro, investimentos e posso garantir que o grão é a moeda do amanhã. Acredite, deduzi isso da previsão do tempo. Você precisa investir tudo em grão coin. E aí? Coletar 80 de grãos, eu ganho 5 de nobreza. Eu vou conseguir. É, por favor, só aceite algumas moedas normais e vai embora. Recebe 5 de nobreza. Ué, se recebe, por que que tá vermelho? E gasto 50 moedas. Não, vamos pegar aqui, ó. 30 dias pra colher. 80 grãos. Tá bom. Acabou de chegar da primavera, pô. Tem mais gente desempregada ainda? Tem 6, mais 3 vão aqui. Aqui já tem 3. Aqui tem 3 portando madeira. Aqui também. Tem 3 nos peixes. Tá certo. Essas casas aqui no geral a galera tá feliz. Ah, tá. Olha, escolhendo comida aqui, ó. Tão produzindo a... Aqui, ó, fica... A própria comida fica disponível aqui, ó. De hortaliças. Entendi. Preciso de carvão. Como eu tô produzindo muita madeira agora, eu vou meter uns 2 carvoeiros aqui, ó. Será que 2 é muito? 1 carvoeiro, vai. Entre essas 2 madeiras aqui, ó. Às vezes eu tô com a impressão que a minha quantidade de construtores tá baixa. Vamos lá, vamos focar nas missões aqui, ó. Envie um mensageiro e presente pra outro monarca. Ué, mas eu posso agora fazer? Antes não dava. Vou procurar outro monarca. Vamos pegar aqui, ó. Dosite. Enviar mensageiro. É... Construa o regenerador. Regenere 100 recursos com o regenerador. Apresentei 30 carvão. Hum... Vamos colocar o regenerador, então, perto dessa pedra aqui, vai. Olha, tem outro cemitério aqui, ó. Podia comprar. Botar o regenerador aqui. Ixi, usa 10 blocos. Ainda bem que eu tenho 14. Legal. Ó, fazenda aula pronta. 3 malucos aqui, certo? A próxima missão, tenha 0 fabulinhos desempregados. Tá, isso aqui é 77 dias, tá tranquilo. E colete 80 grãos, tá bom. Precisa de mais fontes de dinheiro, né? Quando você começa a construir muito no jogo, você começa a gastar muito com manutenção. Auxílio familiar, menos 30. Aí, tem bolsa família. Próximo pagamento em um dia. Mais 91. Mas tá subindo. No geral, tá subindo minha renda. Boas-vindas. Mais 2. Então. Acho que eu vou comprar esse terreno aqui do lado, ó. Acho que eu vou comprar aqui, ó. Eita pomba. 300 moedas já tá o preço. O herói não pode ir lá. Pode? Peraí. Ué? Não precisa comprar? Precisa. Ele não interage. Filha da mãe. Chegou mais uma mensagem. Ah, descobriu o doce. Ó, o novo cabra aí, ó. Que maravilha me encontrar com outro estado. Criarei uma música. Ele é um bardo. Para lidar com esse movimento, tá? Aí, eu tenho que presentear ele com 40 vegetais. Eu não tenho 40 vegetais ainda, mas eu vou ter. Calma aí que eu já te presenteio. E o último aqui, tá? Essas 4 missões aqui eu dependo de tempo agora. Então vamos acelerar. Beleza? Essa casa aqui ficou sem nada. Pronto. Ficou sem quintal. Ó, todo mundo criando galinha. O que é isso aqui? Ah, meu poço. O cara não sabe nem o que tá construindo mais. Ó, já estão plantando grãos. Eu acho que a quantidade de fabulinho que eu tenho já deveria estar plantando mais vegetais, né? Aparentemente. Eu vou plantar mais. Vamos plantar... Polvo e flor. Polvo e flor aqui. Ó, o regenerador tá construído. Agora tem que esperar ele regenerar 100 recursos. Seria dessa pedra. Trai mais dois fabulinhos. A gente vai ver cidade grande nesse episódio ainda, hein? Cidade pequena, desculpa. Ó, já começou a coletar já. Acho que eu vou fazer mais uma fazenda. Fazer mais uma. Pode construir. Fazer mais uma aqui, ó. Cenoura. Construir. Dinheiro tá subindo, tá? Minha receita tá subindo. Isso que importa. Alteza Marcelo. Como humilde mercador, venho aqui para oferecer eles as mais finas mercadorias e deleites que possuo. Aceitarei de bom grado uma troca justa de recursos ou de favores. Como sempre, eu ofereço um desconto especial incomparável. O desconto de hoje é de 30%. Ele oferece 60... Eu não posso fazer... Olha... Ahn... Só que eu não quero que traga grãos pra cá, não. Peraí, tem que desmarcar o grão aqui, ó. Pronto. Aí eles não trazem pra cá mais. Ele fica paradinho aqui esperando eu usar. Vamos acelerar essa construção do moinho. O regenerador já regenerou. Zero. Ué, tem que pôr... Ai, tem que pôr alguém pra trabalhar. Filha da mãe. Aí agora eu tenho que esperar coletar tudo. Quantos fabulinhos eu tenho disponível? Seis desempregados. Cara, eu preciso de mais construtores. Pra mim já ficou... Visível. Ele fica aqui na Essenciais. Cabana de Operários. Fazer mais dois aqui, ó. 325 grãos. Cadê minha outra cabana de Operários? Ela tá aqui, né? É, tem dois já trabalhando. Eles fazem outra coisa enquanto não tem o que construir? Eu não prestei atenção. Se eles fizer... Se eles fizer carregamento enquanto eles não tem o que construir, vale a pena fazer vários. Aí, falhou a missão do Grão Coin. Quantos dias era? Ah, mano. Tá com fome esse cidadão aqui. Vamos pôr alguém pra trabalhar aqui já. Transformar em farinha. Esse que tá carregando aqui é o que trabalha, ó. Tá, então o que trabalha abastece o próprio... A própria estrutura. Certo. Tem o tábua. Prioriza aqui pra mim, por gentileza. Mano, que filha da mãe. Eu não vi esse negócio do Grão Coin. Mais dois. Aí eu vou subir, né? Pra cidade pequena. E agora eu recebo 50 moedas do fundo familiar. E aí liberou os plebeus. O plebeu é o próximo nível de classe de pabolinho. Eles vivem em casas da cidade, pagam mais impostos e podem realizar trabalhos mais complexos. Eles também exigem mais de você para permanecerem felizes. Recurso. Aí eu recebo 300 moedas, tá vendo? Tem que evoluir no jogo, mano. E aí libera o condomínio, que a gente já sabe como funciona. A casa da cidade. A loja da cidade. O posto da cidade. O bueiro. Ah, aqui a mina de ferro. Aqui, ó. Não adianta, mano. Tem que dar uma ruchadinha. Se ficar enrolando, o jogo fica muito arrastado. Não tem o que fazer. Tem quantos disponíveis pra trabalhar. E aí agora eu acho que já começa a chegar... Plebeus também, né? Ó, o encontro apareceu no reino. Um novo encontro. Pera aí, vamos diminuir a velocidade aqui. É muita coisa agora aqui. Calma aí. Tá, regenerou já 11 recursos. Padaria foi finalizada. Então, põe o caba pra trabalhar e fazer pão. Aí eu acredito que ele já veio pegar direto daqui, né? Vamos ver quem é. Cadê ela? Vamos ver se é isso mesmo. Se ela já pega direto daqui e põe aqui, ó. Vamos ver. Entrou. Saiu. Tá, onde é que ela tá indo? Hum... A farinha tá aqui, né? Tá aqui a farinha. Não vai trazer farinha pra cá, mas não. Pegaram 7 de farinha aqui. Deve ser essa aqui, ó. É ela mesmo. É, tem que tomar cuidado com esses toques, viu? Tomar muito cuidado com a distribuição, porque senão fica muito longe. Tem que acertar essa logística aqui. Por enquanto, vamos deixar ali só vegetais. Aí eu faço um outro estoque aqui, ó. Um outro celeiro, na verdade. Não é estoque, não. Cabe aqui. Ah, ela senta no banquinho, ó. Não é só decorativo, não. Eles usam. Olha lá. É interessante. É... Essa rua aqui... Um espaço vazio aqui, né? Não dá pra pôr aqui. Aqui eu não vou pôr, porque aqui depois eu vou puxar uma rua. Eu posso pôr aqui, ó. É porque o negócio dos grãos tá bem aqui, ó. Dá pra pôr aqui depois. Eu não posso movimentar ainda. Vou pôr depois um celeiro aqui, ó. Nesse ponto. E aí esse celeiro aqui, ele vai armazenar grãos, farinha e pão. Perfeito, ó. Isso aqui é o quê? É o banheiro público que eu tinha colocado. Interessante, interessante. Bom, galera. Acho que é isso, né? Vou colocar mais gente pra trabalhar aqui. Aqui eles já vão finalizar aqui. Tá faltando aqui. Madeira tem bastante. É... Tá faltando comida, ó. Eu não tô conseguindo... Dá conta dos vegetais. Mas eu fiz mais duas fazendas, beleza. Pedra aparentemente tá ok. Eu tenho duas extrações de pedra. Carvão completamente zerado. E eu preciso me preparar pro próximo... É... E faltou os construtores. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Tá faltando o construtor. Aqui eu tô expandindo o reino. E eu tô sem gente disponível pra construir. Só dois não tão dando conta, não. Tá bom. No próximo episódio, então... A gente vai... Nós vamos, né? Na verdade... É... Mexer já com a parte de condomínios, né? Aqui, ó. Liberou aqui pra gente o condomínio. Né? Pra quem não lembra, eu mexi com isso aqui bastante. Na série anterior. E... Alteza, eu sabia que você conquistaria grandes efeitos. Veja como chegou longe. Que orgulho. Por favor, aceite esse presente como parabéns. Olha aí. 20 tijolos e 20 tábuas. É... Começará a colocação de caixote de materiais. E aí liberou mais uma... Mais uma estrutura. E agora chegou plebeus também. Não, não quero cancelar. Não quero cancelar. Ah, o caixote. Tá bom. É... Eu tô fazendo pedra aqui, né? Vamos botar esse caixote aqui, ó. É... Bom, como eu não tenho onde pôr plebeus. Eu não tenho casa pra eles ainda. Então vamos continuar pegando os camponesa. Confirma que eu tenho espaço pra 72. E aí, quanto antes eu fizer o condomínio, vai ser melhor, hein? Então no próximo episódio a gente já começa fazendo condomínio. Provavelmente nesta área aqui, ó. Ficou bonito aqui pra fazer. Vai ficar bem divididinho. Vamos ver essas missões aqui. É... Ficaria muito feliz de ter uma área pública para mostrar todos os nossos talentos secretos. Ah, pra fazer um teatro, né? Artistas de rua. Tem dois, ó. Eu gasto 10 nobreza. E coloco um teatro de rua. Ou esse aqui, eu inicio a missão artistas de rua. 30 dias. Recompensa. Coloco um teatro de... Ué? Não, eu prefiro o de cima. Bom, é isso. Para por aqui, senão eu não para de vir missão. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí What's in the end? Again and again.